Enquanto você tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me amo, agora vai me deixar só O segundo passo é não me arrepender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim, o esse em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora